Essa seita denúncia do Ministério Público e torna res duas acusadas pela morte de um empresário com brigadeiro envenenado no Rio de Janeiro. A namorada de Luiz Marcelo Ormon, Júlia Andrade Catermol Pimenta, é suspeita de colocar na sobremesa da vítima remédios tarja preta. Já Suiane Breschac, a cigana comparsa no crime, é tida como a mentora do assassinato. Na decisão, a juiz ainda decretou a prisão preventiva de Júlia e Suiane e revelou que o Ministério Público pretende prosseguir com as investigações sobre outros eventuais crimes praticados pela dupla. Luiz Marcelo Ormon foi encontrado morto dentro do apartamento no Rio, já em estágio avançado de decomposição. Segundo a investigação, a motivação do crime seria exclusivamente financeira, porque a namorada dele acumulava dívidas de cerca de 600 mil reais com Suiane por trabalhos espirituais. A polícia acredita que uma alta dosagem de morfina colocada no brigadeirão matou a vítima. A necrópsia encontrou um líquido achocolatado no estômago do homem e uma perícia mais detalhada apontou a presença do remédio e de ansiolíticos no corpo. Júlia Andrade Catermol Pimenta foi indiciada por oito crimes, entre eles homicídio por motivo torpe, com emprego de veneno e uso de traição ou emboscada. Já a cigana Suiane Brechac vai responder por todos os crimes imputados a Júlia, exceto uso de documento falso.